Opa! Bleuza! Aqui é o Shard, vamos a mais um vídeo de Spiral Dragon 1. E estamos aqui nessa fase que é... a última fase que existe no jogo, que a home é extremamente pequena e me dá uma sensação nostálgica, tipo, muito nostálgica, porque eu lembrei desse lugar aqui assim que eu entrei nele, né? Assim que eu entrei nesse mundo, eu já lembrei desse mundo aqui. E... os bichinhos que tem aqui pra virar borboleta são ratos! Ratos! Saiam dos sapatos! Bratas! Deixa eu ver suas patas! E... ele é bem curto mesmo, tem 200 geminhas, é, dois dragões? Tem dois dragões aqui na home, cara. Tá, vamo falar aqui com o Delbin. Olha, não tem mais lugar pra ir na Delbin. Ei, eu já não te livrei? Você está no mundo do Mastis agora, Spyro, e você é o dragão que devem derrotá-lo. Traga-o, eu estou pronto! Traga o exército em cada das lands do Mastis, então você pode desafiar o Nork himself. Beleza, eu falei, ei! Eu já não te livrei? Daí ele falou, você está na... No mundo do Nork agora, Spyro. E blá 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 blá. Sei lá o que ele falou. Daí eu falei, ei! Não. Daí eu falei, é, pode trazer ele, né? Pode trazer ele que eu bato nele. Ele falou, passe de cada um desses... Saia de cada um desses levels. Então você vai poder enfrentar o Nork ele mesmo. Daí, beleza. O que pode ser é que tenha gemas dentro das bocas dos dragões, eu não lembro, né? Mas vamos fazer aqui, Nork Cove. Pra... Pra fazer. Sei lá, pra ter vídeo, né? Beleza. Putz, esses bichos aqui eu lembro que dá pra fazer isso aqui com o barril. Exatamente, jovens. Daí agora é só pegar... Pera. Tem um ali. Nossa, que caminho que eu vou fazer aqui? Pera, eu deixei coisa pra trás, já. Já devo ter deixado... Não, não deixei. Ah, como sou otário. Isso aqui é água, né? Não é chão não, né? Espero que seja água, porque eu estou evitando de pisar nela. Ah, é água mesmo. Acabei de ver ali, ó. Olha lá, é aguinha. Vai lá. Falei aguinha, não é aguinha, tá? Para os que não entendem muito bem aí. Nossa, matou. Eu pensei seriamente que não ia matar. Beleza. É bem legal, eu gosto dessa fase. Olha, eu matei um rato. Como eu sou muito bom de mira, eu quis fazer aquilo. Vocês estão vendo ali, ó? A borboleta voando. Eu matei um rato ali. Nossa senhora, eu sou muito... Nossa. Desculpa se eu humilhei alguém agora que joga o Spire também, tá? Não foi minha intenção. É que eu não consigo segurar a minha incrível-zidade. Ah, ah. Opa, é TNT. E ela explode. Por isso que é uma TNT. Dá para eu bater nela igual os outros barris? Vamos ver. Espero que eu esteja falando... Não. Isso machuca eu. Espero que eu esteja falando barris em... Em plural certo. Barris, né? Espero que sim, porque... Porque se não for... Sei lá, parece que eu vi que eram barões. É barões mesmo? Eu não sei. Eu não sei, também não quero saber. Tenho raiva de quem soube, souber ou sabe. Mentira, não tenho raiva não. Pode deixar nos comentários, porque... Sinceramente, eu acho que eu vou esquecer de procurar. Deixa eu ver aqui. Tem dois dragões... E quatrocentos diamantezinhos. Nossa, parece um dragão aquilo ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Os dois chifres. E daí os olhos e o nariz. Mas não deve ser nada do tipo. É que eu tenho uma imaginação fértil. Sei lá. Beleza. Vamos matar esses bichos aqui. Olha lá. E não é que consegui mesmo. Não vai nascer mais nenhuma aqui? Tem que sair de perto. Tem que sair de perto. Beleza. Ah, ô, ô. Opa, Gunstar. Ó, certinho. Ô, não, não. Ô, trava não, jogo. Acho que eu vi de o quê? Agora eu já posso pegar eles na raça. Mesmo que eles estão... Sem armadura. Mas eu acho que eu fiz besteira, hein. Pular aqui. Mas tudo bem. O que esses operários querem, né? Não é mó nada a ver. Mas é mó da hora. Sei lá. Tá bom. Aqui temos um cara que espirra... Espirra, não. Joga TNT. Matei ele certinho, certinho. Vamos explodir essas... Ah! Vamos explodir essas TNTs aqui. Pô, sempre que eu vou gravar Spiral... A minha voz começa a falhar, a doer, sei lá. Que isso. Tá, vamos pegar aqui. O dragão... Lateth. 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 Keep up the good work, Spiral. Eu espero que Nastys really start to worry about you. Eu would've been shaking in my Norc boots if I were him. Eu acho, eu espero, alguma porquê assim, que o Nastys esteja... Está tremendo de medo agora pra você. Está com medo de você agora. Aí eu falei. Eu estaria tremendo todo na minha bota de nó... Na minha bota nórdica, se eu fosse ele. Foi alguma coisa do tipo. Daí ele saiu. Tá. Ah, vem cá. Ah, bonitinho. Pega aí. Uma borboleta sai de uma... De um rato. Bom, vamos, ó. Mirar bem. Calma. Calfdure aqui. E... Opa! De novo. Opa! Que isso. Muito matador. Eu peguei aquele baú lá. Eu fiquei meia hora procurando ali. Ali quando estava no ar livre. Eu fiquei meia hora procurando porque eu não sabia se eu tinha pego ou não. O baúzinho daqueles que é inquebrável lá. Eu espero que eu tenha pego, porque senão eu vou ter que voltar a fase inteira procurando aquele baú que vai ser uma coisa muito chata. Tá. Vamos. Ai! Quase morri. Nossa, tem um monte de rato morto aqui. Pega lá, Zo. Sparks. Zoe? Por que eu acho que o nome dela... Desse bicho aí é Zoe? Sparks, cara. Ah, dá pra matar ele, assim. Sem ele estar... Ah, sem roupa. Tá, vamos explodir isso aqui. Oh! Não explodiu aquilo ali? Eu tenho que fazer certinho, é? Cadê? Ah, não tinha um... É, sei lá. Tô vendo coisa. Como é que eu faço pra quebrar aqui? Ah, tá. Já vi. Já entendi também. É muito legal isso. Sei lá. Eu me sinto muito... Legal isso. Sei lá. É muito legal. É isso que vocês precisam saber. Ah, não. Boa. Oh. Oh. Matei. Boa. Eu não vou explodir essas TNT aqui. Não sei por que eu sempre explodo essas TNT. Sendo que elas não me dão nada. Nossa, olha quantas pessoas ali. Tá bom. Aqui já deu tudo certo. Vamos fazer o bagulho pra eu pegar... Olha, tem uma... Olha lá. Vamos fazer o bagulho pra eu pegar o... Ah! Os tesouros que faltam ali, né? Vamos lá. Mirou. Bateu. E gol. Certinho. Que isso. Muito atirador de elite esse shard, cara. Tá. Pegamos tudo aqui já. Olha, tem uns aqui que eu esqueci. Sorte que eu tive que pegar ali e voltar e tal. Tá bom. Vamos pular naquele lugar lá? Ah, não. Dá pra pular por aqui. Ah, não. É que eu sou burro pra caramba. Olha que legal. Ah, ah, ah. Ah, não. Não. Tão perto. Tão perto. Eu tive que fracassar. Olha lá. Eu não peguei. Sorte que eu voltei, hein? Olha, eu falei que eu não tinha pego... Um dos baús aqui. Pera lá. Mira certo. Ah, vem. Eu tava mirado certinho, velho. Aê. Certinho agora. Nossa, viu? Caramba, cara. Olha se eu continuasse, hein? Ah, os bichos voltam. Não é verdade. Ai. Que mancada isso. Que gay que foi esse... Ai. Eu vou colocar a foquinha ali. Ia. Ele deixou... Ah, tá. Pro secret é deixado... Qual que é o nome mesmo? Sei lá. Eu esqueci o nome. É... Diamantezinho. Pera, vai. Cara, olha certo pra ele. Boa. Matiu. Gol. Ah, então, gente. Não teve vídeo ontem. Pra você que não acompanha o meu Facebook. É... Eu tô... Facebook.com.br Coruja Sonambula. É... Não teve vídeo ontem. De... Todos os vídeos. E... Segundo a Justine's Creed Revelations. Por quê? Porque... Eu tô com Resident Evil 6 aqui. E tô jogando. E... Daí, tipo... Sei lá. Tô jogando muito. E não tá dando tempo. Eu sou muito otário mesmo. É porque eu sou otário, tá? Porque eu sou antiprofissional. Por causa disso. Que isso? Ah, por isso é que tinha algum bicho de ferro ali. Que o cara levantou... Ah! O cara levantou ali a... O barrilzinho. Vai parecer que tinha tipo um hiper bichão de ferro ali. Algo do tipo. Olha, aqui tem... Não, não tem não. Tá. Pegamos tudo. Oh, pum! Ah, que da hora, cara. Eu quero fazer... Certo, agora vai. Nossa, que muito louco, hein. Olha aquele outro. Ah! Deu tapa no nada. As ideias do frango. Parece um frango a pele dele. Beleza, vamos falar com o Thomas. É o Tom do Tom e Jerry. Uau! Eu nunca pensava que eu ia ser rescuado. Especialmente por um tipo de pequeno dragão. Ah, o que eu quero dizer é... Eu sempre acreditava em você, Spyro. Você tem que acreditar! Beleza. Beleza. Ele falou. Nossa! Eu nunca pensei que eu ia ser resgatado. Especialmente por um pequenininho. Um dragão tão pequenininho. É... Quer dizer... O que eu quero dizer por isso é... Eu sempre acreditei em você, Spyro. Eu tenho que acreditar! Nós temos que acreditar! Lesper... Lesper... Hehe... Tipo... Otário. Babaca. Vou... Vou te cristalizar de novo, seu... Boçal. O Spyro falou isso na mente dele. Que eu posso ler as mentes do dragão, tá? Eu posso ler a mente de todos os dragões. Então... Então eu vou... Então isso aqui foi o que ele pensou. Tá? Tá, vamos pegar aqui. Ó, a saída tá ali. Tem 400. Eu só peguei... Quase 300. Então... Ah! Olha que da hora! Esse Chain Reaction aqui. Reação em cadeia. Pra quem não sabe. Ah... Tá. Olha só! Temos dois Azucrinaldos ali. Bom! Go! Go! E go! Que cara idiota, né? Fica gritando... Go! 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 Tá, ali tem lugar pra ir também. Nossa, tem um monte de lugar pra ir aqui. Uh! Ah, aqui tem bastante tesouro também, né? Ó! Beleza, vamos vir pra... Por aqui, vai. First things first. Ó o cara ali. Ô! Ah, véi. Tem que sair de perto pra aparecer, daí eu miro certinho e depois eu desmiro tudo. Agora vai. Agora vai! Uh! Uh! Vamos por aqui mesmo. Ô! Ei! O que que tem ali? É... Lava-se? Ah, eu vou dar uma olhada pra lá. Provavelmente eu... Eu... Eu acabo ir morrendo, mas... Ah, tá. Tem aquele... É água, eu acho. Sei lá. É um... Um... Um líquido meio estranho ali. Para de travar! Que maldição do... De Tutankhamu, esse jogo. Beleza. Explodir dois. Ah, véi! Beleza, explodiu os dois de novo. Aê, moleque! Ah! Barulho é esse de subir ali? Tá, aqui também é água embaixo, né? É sempre bom olhar porque às vezes tem um... Um secret. Um secret ali. Eu pensei que eu ia cair, por isso que eu falei um secret! Um secret ali. Mas enfim. Ô! Vamos subindo. Ai, que calor que tá. Opa! Dez. Não tem um vídeo que eu posso sem reclamar do calor, eu acho. Beleza, é pra lá que a gente tem que ir, ó. Pra onde tem a sol? É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Beleza, vamos lá. Ah! Puxa! Pegamos isso aqui. Caraca, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Tá explodindo esse bagulho todo. Ó, o cara tá atacando na TNT. A TNT tá explodindo. Eu sei lá o que tá acontecendo aí. Só sei que... Ô, bum! Ô, lá, viu, Bilac? Bom! Mateus 2. Ou não. Nossa! Morri! Ah! Ah! Quase explodiu em mim, ó. A bomba. Tá, pegamos... Tá, pegamos bastante já. Mas ainda não o bastante. Ah, e como eu sou otário, burro, retardado. Eu pensei que eu ia passar bem do ladinho, assim, like a boss e não. Aqui, ó. Oi! Foi sem querer que eu bati nisso aí. São as últimas, né? Ah, vira. Espalho, não. Olha, momento de... É, bati. E os dois últimos. E é isso aí. Vamos voltar. Cadê a casa? Nossa, tem que fazer tudo isso de novo pra voltar pra casa. Mas já vou me despedindo. E isso foi o Splash, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em vocês. Se vocês gostaram muito, clique em favoritar. Se vocês querem ver mais vídeos de... Espalho, um clique em próximo anterior que eu vou deixar aí em cima do vídeo. Se vocês querem... Ahn... Ver vídeos mais... Ahn... Ahn... Mais atuais, exatamente. Tais como... Ah, abriu a boca do dragão ali e já tem mais... Ah, exatamente. Tais como Resident Evil 6, que ainda não tem no canal, mas eu vou trazer na quarta miséria. Tais como Resident Evil 6, que eu vou deixar aí em cima do vídeo também. Se vocês querem... Deixar dicas, comentários, qualquer coisa, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou ler e provavelmente responder. E... E se você inspirou enquanto esse vídeo, saúde. E é isso aí, pessoal. Adiós, muchachos.